O ateísmo, a palavra A é a negação em grego, Theos é Deus, então ateu, aquele que nega a existência de Deus. Tá certo? É o ateu, ele não acredita na existência de Deus. Mas a palavra é de cunho moderno, porque no passado Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da juventude e ateísmo. E os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo. O que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo? Negar os deuses oficiais de Roma ou da Grécia. Sócrates negava os deuses do Olimpo. Era uma negação de deuses do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E os cristãos negavam os deuses de Roma, então ateu. Mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse deus específico, não. Ele nega qualquer tipo de divindade. Então por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica. É anacronismo pensar que o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa. Então é bom colocar isso. Tem um livro do Menoir muito interessante sobre a história do ateísmo, que o ateísmo como formulação filosófica é recente. Você tem Carnea de Espirro da época grega, que eram céticos, mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje. Isso para falar do ateísmo. O agnosticismo é um passo um pouco além. O agnóstico, a palavra gnosis, em grego, significa conhecimento. Tanto é que você vai ao médico, você vai fazer um diagnóstico. Quando a pessoa não sabe, ela é uma ignorante. Então o agnóstico é que ele fala o seguinte, olha, nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou à não existência de Deus. Então, na dúvida, eu ficarei neutro. O agnóstico radical, ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada. Aí alguém pode fazer uma pergunta inclusiva do que você está falando? Quer dizer, você não pode ter certeza de absolutamente nada nem do que você está dizendo? Ah, sim, entendi. Toda regra tem uma exceção. Isso é uma regra. O agnóstico menos radical, ele fala o seguinte, olha, eu estou aberto, mas até hoje eu não fui convencido, nem por um lado, nem por outro, nem por Billy Graham, nem por Richard Dawkins. Você entendeu? Nenhum dos dois me convenceu. O agnóstico fica quem? O agnóstico está em cima do muro. É em cima do muro. Mas só que na hora do discurso, o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente. Entendi. Ele pende mais para o lado de lá. Você entendeu? Ele é mais racional. E tem também, nessas modalidades aí, tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos, ou intelectualmente ateus, e tem aqueles que são revoltadamente ateus. Você entendeu? Ele é mais racional.